Salve, salve, galerinha, galerinha, ó, tá mandando um salve aí, galera Caçadinha, rendeu três dados do macho Ficou lá com os caras lá, galera Não sei que fizeram com eles não, beleza? Tá mandando um salve para macho de Campaema, do Pará, galera O salve para Josivaldo Vilar De Timboteuá, galera, do Pará O salve para Bruno Um salve para Tiago De Barrio Alto, Bahia, galera Um salve para a equipe Baianinho Um salve para a equipe Os Caçadores da Noite De Anádia, Alagoas Um salve para a equipe Sertanejo, Caçador Galera, bora lá ajudar o canal dele lá, galera Esse torneio de caçador aí Bora se inscrever em geral lá Galera, um salve para Ecléticos Também bora lá ajudar o canal dele lá, galera Bora lá se inscrever em geral lá Ecléticos, galera, aqui, Ecléticos Sertanejo Equipe Sertanejo Equipe Sertanejo Caçador Que é Sertanejo Caçador, galera Um salve para o Ergton Caçador De Piauí Um salve para a equipe Bibi De Tatu Da Cidade Princesa Isabel Na Paraíba, galera Um salve para a equipe Predadores da Noite Um salve para Gabriel Oliveira E até esse aí, galera Já não esqueça de deixar o like aí, galera Parte 2 aí Está sensacional E bora para o vídeo Abraço Cuida Aqui, galera Rabo dele aí Aí Quarta equação, galera Natu aí, galera Ó Ó Ó Tchau! 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 Rapaz, esse cachorro tem um faro, você até é doido, né? Ele passou, ó, entrou aqui, ó, aí acertei, entrou aí, ó. Tá aí, galera, ó, segunda, quarta coação aí. Pesco, 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 aí. Quarta coação aí, galera, tá fácil também. Então suspiro lá, ó, o cachorro aí dentro. O cachorro tá dentro do buraco aí, galera, tá aqui dentro, aqui não tá meu pé aqui, o cachorro aqui, o cachorro aqui, ó, tá abrigando mal o tatu aqui dentro. Já tô dando uns blocos nele aqui, mas é isso aí, é caçada. Aí o maiado. Aí, galera, ó, tá aqui, ó, quarta coação, ó o ronco do bicho. Aqui, galera, ó, o rabo dele aqui, ó. Esse leão lá pra frente. Aqui, galera, ó. Rabo dele aí, ó. Aí, ó. Quarta coação, galera. Tá aí. Tem um pouquinho de trabalho isso aqui, galera. Mas tá aqui. Aí, galera, ó. Outro aí, galera. Macho. Tá aí, galera. Mostrar pro cachorro agora. Acho que tá bem cansado, galera. Ô, o cachorro aqui tá aqui. Segura o cachorro aí que tá vindo. Ah, eu quero que eu tô que estou. Olha lá, galera. Cor! Tá indo embora já. Tá bravo, olha lá. Escuta, galera, a canção. Erro! Tá fácil, tá? Tá só dando... Se eu só tiver dando a dano falso. Olha aí, pra chegar lá. Eu boto vocês aí, porque... A situação aqui não tá fácil, não. Pelo jeito. Erro! Ó, galera, ó. Tá vindo embora, galera, já. Fez não voltar. Fez não, cara, já. 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 Fui! 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 Pegue ele! Pegue ele! Fui! Fui a longueira da bexiga! Tá vendo, né? Tá bom, né? Aí, galera, ó! Tá aí, ó! Quinta coação! Chamou na capa, né? Tava indo embora Já chamou aí pra trás Sobreligado vinha aqui Chamou demais Vamos ver se tá fácil aqui É isso aí Aí, galerinha, ó! Aí, ó! Que a morena colocou aqui, ó! Olha aí! Rabo de fora! Rabo de fora, galera! Aí o brinquedinho aí, ó! Sai! O outro tá pra aí Tá lá, ó! Pirulito, morena e maiado Esse aqui é a morena colocou sozinho aqui Aqui, galera, ó! Aqui, galera, ó! Outro macho aí, ó! Quinta coação! Ainda pegou aí! Facinho! Vamos soltar pros cachorros aqui Pro pirulito E pro esse aqui que tá aprendendo Pesca! Pesca! Pega a cadela, cara! Pesca! 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 Pegou! Fico! Pegou! Pegou! Fist!